Não me engano, por Award sozinho, não esqueço mais Meu coração não é uma louca que eu arai Não me engano não lembro-me o meu coração do canal Não me engano não me engano, nem o meu coração happy Não me engano não me engano não me engano É isso que tem que ver, xix kinda gay O que é isso? É isso? O que 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 é isso?